O Manga de Takeshi Obata No Japão em 2014, esta adaptação Chegando ao mercado português Pela Devir em Abril Maio deste ano Antes de passarmos A história, os mais atentos Certamente repararam Que a Yara Tollin e Dizekil é familiar E existe Uma razão para isso, pois Takeshi Obata Foi o Manga responsável Pelo popular manga Death Note Temos aqui o último Volume, que também foi lançado Pela Devir em Portugal, pelo que a qualidade Está mais garantida Obata já deu mais que provas do que é capaz Na história De All In Dizekil A Terra é invadida Pelos Mimics Uma raça alienígena de monstros Praticamente indestrutíveis E o nosso personagem principal É Keiji Kiria Um dos muitos recrutas, que é colocado num fato Mecanizado E é tirado para o meio do combate Onde vai acabar por conhecer Rita Vrataschi Uma veterana Keiji morre As coisas não correm muito bem para ele Durante logo a invasão Mas misteriosamente ressuscita No dia anterior ao combate Isto vai acontecendo Uma e outra vez Sem Razão aparente Ele vai juntamente com Rita Tentar derrotar os Mimics E tentar parar este ciclo vicioso De batalhas intermináveis Com apenas dois volumes De duzentas páginas Duzentas e poucas páginas Cada um All In Dizekil É uma leitura Muito agradável E que certamente Vai ser do agrado Dos fás de ficção científica E histórias repletas De ação E para aqueles que querem Uma leitura para estas férias Nada melhor que Dar uma espreta dela Nesta adaptação Se estão a pensar Que já ouviram Esta história em algum lado Muito provavelmente Viram ou ouviram Falar do filme De 2014 Edge of Tomorrow Com Tom Cruise E Emily Blunt Resultou precisamente A adaptação Para filme live action Deste manga Da All In Dizekil O que vem provando Cada vez mais Que os estudos Estão atentos Às obras Que vão sendo lançadas No Japão E vão adaptando As melhores Nem sempre Com os melhores resultados Isso é um pouco Questionável Mas estão atentos Ao que se vai fazendo Pelas terras japonesas Para terminar Deixo um agradecimento A Devir Pelos mangas E em baixo Vou encontrar Os links Para o site deles E para o Facebook Da Devir Até já